Olha aí o hino evangélico para os meus irmãos evangélicos de todos os cantos do Brasil e mais países. Bernabéu, homem de Deus, né? É isso aí. Versão de gaita. Vamos preparar então, tirar das violas lá e fazer uma versão com acordeon, tá? É um rasqueado chamamé em Lá maior. Beleza? Vamos usar o vídeo? Aí! Vou fazer para vocês então aqui no tom de Lá maior, atendendo o pedido aí dos fãs que pediram. Espero que vocês gostem desse hino lindo demais. Bernabéu, homem de Deus, chamamé em Lá maior e Mi 7. Beleza? E aqui na mão direita então, vamos lá. A gente muda algumas coisinhas para ficar mais 100% para o acordeon, tá? Então vai começar em terça, Lá com o Dó sustenido. Lá com o Dó sustenido. Lá com o Dó sustenido. Fica mais para o acordeon, fica muito lindo. Aí a sexta entra no Sol com... É sexta agora, não é mais terça. Com o Ré. Mi com o Dó sustenido. E Ré com o Si. Dó sustenido com Lá. E aí aquela frase bonita aqui. Chando bem com o sertanejo. No Mi com o Dó sustenido. Repete a primeira, vai? A primeira parte. Aí vai fazer o quê? Em arpejo. Tudo em sexta. O Sol sustenido com o Mi. Sol sustenido. Fá sustenido com o Ré. Fá sustenido. Mi. Dó sustenido. Mi. Ré. Si. Ré. E Dó sustenido. Ó. Ô meu Deus do céu. Vamos botar as violinas pra ver como é que fica. Ô. Coisa linda. É bonito demais. Então ficou muito bonito essa versão com o acordeon. Olha aí sexta. Chamadinha. Lá. Sol sustenido. Fá sustenido. E Mi. Lá. Sol sustenido. Fá sustenido. Mi. E retorna. Fá sustenido. Sol sustenido. Sexta no Dó sustenido com o Lá. Ó. Nossa. Ficou bonito isso aqui. Ficou bonito demais. Ó. 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 Hino bonito. Benabé. Homem de Deus. Quero também dedicar pros meus fãs e amigos. Aí da Argentina. Do Uruguai. Paraguai. Muitos evangélicos. Nessa. Nessa região. Nessas. Nessas regiões. Nesses países. Vizinho do nosso aqui. Todos vocês. Todas as famílias de vocês. Né. Esse hino abençoado aí. Pra vocês tirarem. Tá bom? Ficou claro galera? Ficou né? Então aqui ó. Se você tá meio complicado. Começa com o baixo. Primeiro assim ó. 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 Vamos ajeitar aqui. Pra ficar bonito aqui. Aí. Porque eu tenho que dedicar aqui com todo o carinho. Como eu falei pros irmãs aí de outros países. Espero que vocês gostem. E tirem. Tirem bem certinho esse hino aí. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. E seguimos em frente. Valeu galera. Olha lá. Então. Então, você entendeu? É a primeira nota onde vai entrar o baixo ali. Deixa eu ver aqui. Vamos ajeitar aqui só para você entender. Acho que deu um bui aqui. Né? Aê, agora acho que ajeitou. É no segundo baixo, tá? Beleza? Ou você pode entrar... Aqui na última nota da primeira frase, já em Mi 7. Ou... Vou dar esse baixo para vocês, ó. O baixo vai sair do Lá, Sol sustenido, Fá sustenido e pega o Mi. Ó. Ficou bem bom, ficou bem bom. Valeu, galera. Espero que vocês gostem do vídeo aí. E peço para vocês aí de outros países também se inscreverem aqui no canal. Durante esse resto de anos vai ter muitos hinos evangélicos aí para todos os meus irmãos evangélicos do Brasil, do Uruguai. A Argentina tem muitos fãs na Argentina das religiões evangélicas aí de todo mundo. E para outros países de fora, tá? Meu abraço, meu respeito a todos, seja evangélico ou não. O respeito é igual para todos. E... Se inscreva aqui no canal. Se inscrever aqui, tá bom? Muito obrigado. É nóis! Ha! 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 Amém.